A menina fumando skank ficou chapada aqui no Arraial. Cheguei um pouco preocupada, porque era a última a chegar, mas eu tinha um receio de que a galera já está junta lá há algum tempo, mas muito pelo contrário, eu cheguei num dia com uma vibe incrível, estava todo mundo muito feliz. A gente foi cantar no Chapa, que é um lugar que está nos fortalecendo com as refeições. O Chapa, eu não queria dizer do Chapa, esses pais que eu mal conheço, já curto pacas. Eu sou taurina, então me pedir para falar como foi o Chapa, basicamente me pedir para dizer, para você narrar para você a experiência gastronômica, sensorial, de comer muito bem. Obrigada, Chapa. Que aí, que aí? Vou pegar para você, DJ. Pô, eu só pressiono essa coisa aqui, mano. Eu cruzo ele, na lindinha, como é que está no arido? Suave até de viver, sabe mesmo? Suave o caralho. Foi tranquilo. Jorge assinou a primeira música dele ontem. Ele merece um hot. Ele merece um hot. Dois hot pra você. Dois? Muito obrigado. Caralho. Que legal. Essa é a única banda que tem só gente bonita. O Chapa, ele proporcionou isso, né? De fechar na parte da alimentação com a gente e a gente foi lá alguns dias, né? Beber e comemorar lá, né? Porque o projeto deu certo e estava dando certo. A gente foi uma vez e depois a gente foi encerrar lá, né? E aí rolou, a gente tem um palquinho lá e aí, mano, rolou várias sessions lá também, né? Eu só quero um amor que agrade o meu sonho. E eu só quero um amor que agrade o meu sonho. Um chão que vem pra mim, meu jeito assim. Que alegre o meu viver. Cara, por incrível que pareça, quando eu cheguei no Chapa, parecia que o Chapa era meu amigo de infância, assim. Tipo, ele tava mega feliz, o dono do restaurante. Poxa, e ele falou uma parada que eu fiquei pensando, assim. Ele falou, cara, eu tô dando a minha contribuição pra música brasileira. E isso me deixa feliz. Chegou até o Choice, né, mano? Ele tava entrancoso lá, cantou com a gente, com a Fuse. A Fuse com 30x30, aí eu tocando pandeiro, não sei quem, fazendo outra parada. E a energia, mano, é incrível mesmo. Chegou. O Chapa inteiro era a nossa mesa. Foi muito divertido. Aquela saudade que a gente tem de ir pra um show e de estar com amigos reunidos. A gente conseguiu matar também, junto com esse trabalho de composição e tudo mais. Mas teve muita diversão também. E sem dúvida, os momentos no Chapa foram o auge da diversão. Música Showzão. Um showzão mesmo, várias participações. Tcharal, pô. Tcharal. Tcharal mesmo. Além das composições todos os dias, a gente sempre tava praticando um esporte. Teve o aulão, né, do Naldo, que todo mundo foi malhando. Deixou uma dor na perna. Meu Deus do céu. Tá acabando. 10 segundos. 9. 8. 8. 11. 12. 5. 4. 3. 2. Ae! E, pô, o treininho também com a NK de Muay Thai foi irado. Guarda, a guarda do boxe é aqui, a guarda do maitai é no olho, ela é aqui ó, as mãos não precisam estar fechadas o tempo todo porque isso é de vocês se necessário, mas ela tá nessa altura assim, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, uma coisa de cada vez, não anda e golpeia, não golpeia e anda, vai. E aí a gente seguiu, né, compondo aquela rotina, todo mundo acordando, dormindo junto. Mas quando a galera começou a ir embora, começou pela Babi, pelo Ju, a energia temos um pouco, né, eles foram peça-chave no Kent, a Bárbara é uma máquina de composição, o Ju também, e é um músico assim, um absurdo, então quando eles foram embora, eles levaram um pedacinho do Kent com eles. Fechamento de um ciclo e o começo de um outro ciclo, né, na verdade, foi presenteado com a chegada da Gabi, pô, chegou somando pra caramba, a gente, ela chegou estigadona, falando, ai galera, só tem quatro dias, meu, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. A Gabi foi bom porque ela trouxe uma voz nova pra entrar, várias melodias novas que já são na cabeça dela, as influências dela, então ajudou a gente a ir já pra outro mundo da composição. Ela é uma fofa, gente, inclusive acho que as últimas músicas que a gente fez aqui foram pra ela. Quando eu cheguei aqui já tinham, sei lá, quase 40 músicas, e aí os meninos falaram assim, não, a gente vai mandar pra você o que a gente já fez, já quando veio a quantidade de música assim que eu comecei a ouvir, eu falei, gente, eu quero gravar tudo, eu vou gravar tudo, absolutamente tudo, eu quero sair daqui, eu já tenho aula até 2057. A riqueza cultural desse camp é incomensurável mesmo, é bizarro. A gente escolheu uma música que a gente compôs todo mundo junto pra ser a música do Camp. Cara, foi muito bom, é a música de todo mundo, sabe, é a música que o União e a Galera transmite totalmente a essência de cada um, sei lá, acho que é a união perfeita ali na música entre todos os artistas, compositores, sabe, assim, a música que representasse, sei lá, toda essa energia que a gente teve aqui na Bahia, junto, essa conexão, então todo mundo gravou alguma coisa lá dentro, ou participou da composição, e a gente resolveu fazer um clipe de geral, por que não? Pedro, você consegue encolher o pé? Estamos juntinho. E aí, Ricardo, vamos começar a pensar no meu álbum? Ah, que legal. Bora, Lari, você tem morar de era comigo. Ah, eu sou fã do LK, mas o que eu não sabia era a riqueza musical que o LK tinha. Um dos caras mais talentosos de produção, assim, que eu já estive. Tô aprendendo tudo, eu uso o mesmo programa que ele, então tô aprendendo tudo sobre os programas, todas as malícias, e o cara, é um rato, ele tá aqui, ó, o dedo, ele nem olha pro teclado mais, então, pra tu não olhar mais pro teclado, tu tem que tá num nível muito avançado. E você dá uma referência pra ele, e ele já pega, e ele já consegue vir com enciclopédia pra você. Então, assim, até pra mim encontrar artisticamente, e ver em mim, assim, o potencial de artista que eu tenho, estar próximo a ele tem sido fundamental. Foi maneiro de ver, assim, a atividade dele, a produção em massa, sabe? Ele tem muito carinho pelo trabalho, e a gente, pô, vê isso, é inspirador. Parece que consegue ler a alma artística das pessoas, assim, e é bem bacana isso. Pô, ele conseguiu umir, tipo, fazer o bagulho, acreditar, e movimentou, e deu certo, tá ligado? O anjinho que botou a gente nessa história linda da Ana, que a gente viveu aqui, LK 100%, tamo junto sempre, irmão. Boa sorte! Fazer música é um prazer em nem na raiva, né? Hugo? Fala aí, Gui. É um prazer em nem na raiva. Hoje, né, que é o dia que tá terminando o projeto, a sensação que eu tenho é de família mesmo, a gente, nesse processo, tá todo mundo, todo dia junto, todo mundo na mesma vibe, no mesmo propósito, no mesmo intuito, se dedicando pro mesmo objetivo, criou uma proximidade. Em vários momentos durante o projeto eu me emocionei, vendo as outras pessoas cantarem, vendo as pessoas tocarem, porque isso era já um resultado do quanto a energia tava fora, diferenciada, assim. E, mano, foi isso, todo dia junto, a parada não tinha como não se transformar numa grande família, tá ligado? Além dessa galera nossa, fixa, que veio aqui pra somar nas composições, ainda teve outros músicos daqui da área que vieram somar, cada dia tinha um músico diferente daqui da área, então eles acabaram trouxendo muita informação do local, então acho que tudo isso acabou agregando também pra essa session acontecer do jeito que aconteceu. A Bahia, ela é incrível, a energia da Bahia é incrível, mas sem esse grupo que juntou aqui, que são pessoas que, sei lá, todo mundo muito bem, muito educado, com um coração enorme, eu acho que o que eu mais vou sentir falta vai ser do grupo, sacou? Porque eu acho que a gente pode ir pra qualquer lugar, se a gente for um grupo que seja foda que nem esse, vai ser incrível. Eu acho que a gente saiu novos artistas, assim, de certa forma, de tanto que a gente cresceu, de tudo que a gente conheceu, do tanto que a gente aprendeu com as pessoas que estavam aqui. Você passa a morar com as pessoas, né? Então, tipo, você cria um vínculo também emocional com a pessoa, não é só musical. Na parte musical não tem nem o que falar, né? A gente fez muita música, foram mais de 50, então eu aprendi muito com toda a galera. Além disso, eu me aproximei de pessoas que eu já conhecia, já admirava, fiz amigos aqui que eu quero carregar pra vida toda. Eu não sei se eu vim pra cá com muita expectativa, assim, eu vim com expectativa de vir pra Bahia e de saber que ia ter música rolando o tempo inteiro, assim, mas acho que foi mais que isso, sabe? Acho que a convivência da galera, a união, desde um pegar e passar manteiga no pão do outro, sabe? Fazer o café, são pequenas coisas que acontecem, mas que vai dando uma intimidade, vai dando uma liga e aí quando vai compor aquilo, flui de uma forma muito mais natural. E eu me sinto extremamente privilegiada por estar aqui, por estar aprendendo com músicos e artistas tão talentosos e na verdade, assim, já eram artistas que eu admirava, que eu tinha como colegas de trabalho estimados, mas eu não imaginava que eu ia sair daqui com grandes amigos. Todo mundo que veio me surpreendeu muito, assim, todo mundo me surpreendeu. O projeto foi uma surpresa, tipo, a qualidade de todo mundo que trabalhou e a dedicação, o amor, você vê que tava todo mundo ali com muita vontade de fazer a paragem e ter um resultado foda, então foi uma grande surpresa, assim, todo mundo foi essencial, cada um pro projeto ser do jeito que foi. É isso, galera, muito obrigado, eu não tinha a menor ideia do que aconteceria aqui, eu só quis realizar e foi muito foda, fiquei muito feliz, foi muito além do que eu poderia imaginar, só gratidão, espero que venham os próximos. Pé! Tchau! Tchau! Tchau!